Você sabe por que no filme Procurando o Nemo, o Nemo, ele se esfrega na Nêmula do Mar antes de ir para a escola? Fica ligado que depois da vinheta eu te explico. Com licença, é aqui para falar com o professor? Fala, gigante! Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do professor Kennedy Ramos. Eu sou o professor do Bio Explica. Tem muita gente que pensa lá que o Nemo, antes da escola, ele se esfrega na Nêmula do Mar para tomar banho. Eu tento não lembrar. Mas pensa comigo, ele é um peixe, galera. Ele está debaixo d'água. Na verdade, o filme leva a gente a pensar que ele está fazendo isso. Mas na verdade, é porque existe uma relação, isso é muito importante para o Enem, uma relação ecológica, de protocooperação entre a Nêmula do Mar e o peixe palhaço, que é o Nemo, o pai dele, que é o Marlin, tá? Para um peixe palhaço, ele não tem graça. Peixes palhaços não têm mais graça do que outros peixes. O peixe palhaço, ele tem que se esfregar na Nêmula para produzir muco, para não se queimar na Nêmula. Quer que essa Nêmula queime você? Para quem não sabe, deixa eu explicar com calma. A Nêmula do Mar, galera, ela é um quimidário, vamos dizer assim, ela é parente da Água Viva, e ela queima, então, outros peixes, outros predadores que encostam nela, ela queima. E como é que o peixe palhaço, ele consegue se proteger? Ele tem que estar se esfregando a todo momento, tá aí a explicação. Só que no filme, o Marlin não ia lá falar para o Nêmula. E Nêmula, se esfrega aí para você produzir mais muco? Não, se esfrega antes da escola, antes de você ir para a escola. Escova! E é interessante essa relação, porque ela é uma relação que não é obrigatória. É positiva para os dois, mas é uma relação que eles podem viver separado. Lembrando, caiu no Enem, é proto-cooperação. A Nêmula do Mar, o que ela ganha do peixe? É porque o peixe, ele vai lá comer a comida dele, deixa o resto de comidas, e a Nêmula consegue se beneficiar. O que a Nêmula dá para o peixe? A Nêmula dá proteção para ele. Então, se tem um predador, vai lá e acaba se queimando na Nêmula do Mar. Primeiro a gente vê se a barra está limpa, a gente sai e aí volta. Outro exemplo de relação ecológica também que você pode encontrar no filme, é quando a raia, lembrando, galera, que o termo correto para a gente na biologia é raia, e não a raia, ela transporta os outros peixinhos para a escola. Muita gente poderia confundir em prova com comensalismo. A gente lembra lá do tubarão levando outros peixes, mas não tem troca de comida, galera. Então, quando tem apenas o transporte, um está se beneficiando pelo transporte, o outro para ele é neutro, a gente chama isso de forésia ou foresia. Não esquece, forésia ou foresia. Tá bem. Grande exemplo também de forésia ou foresia é quando o Marlin, ele vai lá procurar o Nemo, o filme Procurando o Nemo, né, e ele pega uma carona lá com as tartarugas, lá na corrente marinha, porque a tartaruga para ela está sendo neutro. E para o Marlin, ele está ganhando essa carona. Bom, se eu conhecer uma tartaruga, eu vou perguntar. Na parte das correntes marinhas também, onde o Marlin, ele vai procurar o Nemo, para quem não sabe, também ela é muito importante para o clima do nosso planeta, porque ela pode transportar calor, galera. Então, ela é muito importante para manter a temperatura do planeta e da própria água. Não sei se vocês sabem, mas o Enem já cobrou várias vezes, que a temperatura da água, ela pode comprometer a oxigenação do ambiente, lembrando que, principalmente corais, bora pensar em corais. Corais que aparecem no próprio filme. Os corais, eles precisam de determinada temperatura, que é em torno de 25 graus, por isso que você vai encontrar muitas vezes corais em locais de clima quente. A água, ela não pode estar tão poluída, a água, ela tem que ser, não perfeita cristalina, mas tem que ser um pouco cristalina. Tem bastante oxigênio puro aqui. Então, quando você muda essa temperatura, ou quando você polui o ambiente, pode acontecer o que a gente chama, que já caiu no Enem, de branqueamento de corais. Oh, que vacilo! E existe uma relação ecológica também aí, que é chamada de mutualismo. Para quem não sabe, o mutualismo, ao contrário da protocooperação, é uma relação obrigatória. Ela é positiva para os dois, mas obrigatoriamente, eles têm que viver unidos. Se um morre, o outro acaba morrendo. Ah, não! Se a alga morre, o coral acaba ficando branco e acaba morrendo. Lembra que, às vezes, o Enem pode ser específico na pergunta. O que o coral está dando para a alga? Está dando abrigo. Claro, a alga vai se abrigar dentro do coral. O que a alga está dando para o coral? Já que é uma relação mútua. A alga faz fotossíntese. Aluno confunde, galera, pensando que é o coral que faz fotossíntese. Não, é a alga que vive dentro dele, lá do gênero Zoxantella. O quê? E parte do produto da fotossíntese dela, da alimentação, ela dá para o coral. Só para ter uma noção, 60% da alimentação que o coral tem no dia a dia dele é por causa da alga. Puxa! Olha que ilegal. Já caiu uma vez em prova perguntando por que o coral fica branco. Já teve alternativa falando que era porque ele envelheceu, porque a epiderme dele acabou ficando branca, ele perdeu pigmentação na epiderme. Não. Você vai responder em prova porque ele perdeu as algas. Você pode assistir Procura do Nemo na playlist Filmes que Valem por uma Aula, que você pode encontrar no Telecine Play, galera. Aguardo vocês na próxima aula. Ele foi embora. Tudo bem. Foi embora. Vai ficar bem. Não, não. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti